Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, eles foram maltratados, foram ultrajados. Eles pregaram o evangelho, levaram a salvação aquelas pessoas, mas foram metidos em cárcere. Eles foram açoitados e eles foram ainda colocados com os pés presos num tronco. Veja que coisa. Irmãos, o que eles ganham com isso? Ganham milhões de dólares? Não ganham nada com isso. Eles fazem isso por amor ao evangelho, fazem isso por amor à obra do Senhor, é o labor de amor. E mesmo maltratados, ultrajados em Filipos, eles não desistiram. Eles foram adiante, entraram em Tessalônica, estavam dispostos a enfrentar tudo de novo. Como é de vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Anunciou o evangelho em meio a muita luta. Portanto, irmãos, nós chegamos no final dos tempos. Aquilo que nós sempre oramos, almejamos, irmãos, nós estamos à beira da vinda do Senhor. Cristo virá exteriormente, mas Cristo também está sendo formado dentro de nós. E esses dois Cristos vão se encontrar. Então, dos dois lados, Deus está, eu creio que vocês concordam comigo, que o Senhor tem preparado a sua igreja. Eu acho que esse Cristo que está dentro de nós está sendo formado, sendo preparado para esse encontro. Com toda aquela palavra sobre a vinda do Senhor. Irmão, não sei se para você, para mim, deu um temor muito grande de que me dá um frio na espinha. Quando eu começo a ouvir acordo de paz dos países árabes, por enquanto, países árabes moderados com Israel. Porque está pintando, meus queridos irmãos, a possibilidade, a possibilidade de, em 2023, fechar um grande acordo de paz. Esses pequenos acordos de paz, que já não são pequenos, são milagres, para mim são milagres. E as coisas estão se fechando. E isso tudo vai se costurar em 2023. Eu estou apenas fazendo uma suposição, não fixo datas. E se houver um acordo de paz em 2023, nós teremos apenas sete anos para a vinda pública do Senhor. Isso quer dizer o quê? Esses sete anos, referência à última semana de Daniel, que está reservado para o povo de Israel. E começa a contar os sete anos da história de Israel. Mas, no meio desses sete anos do acordo, anticristo romperá o acordo. Isso quer dizer o quê? Nós temos três anos e meio, da partida de 1 em 3, três anos e meio, para nesse tempo, sermos arrebatados. Por isso, irmãos, nós temos que lutar do lado do Senhor, para, com muito labor de amor, fazer, formar esse Cristo dentro de nós e fazer com que esse organismo vivo cresça com realidade. A cristandade é muito grande, é muito numerosa, mas quanto de realidade da igreja tem? Quanto da realidade do reino dos céus tem, dentre tantos cristãos? Irmãos, ainda temos muito pouco da realidade. E o Senhor tem nos agraciado. O Senhor tem falado essas palavras e nos constituído ao longo de muitos anos. Pelo menos algumas dezenas de anos. Eu não é. Portanto, você e eu somos diferenciados pela graça de Deus. Nós precisamos tomar essa posição. Porque se você não for preparado pelo Senhor, Senhor, investir tantos anos em você com a palavra sólida, quando vier essas coisas babalarem o mundo cristão, você será abalado. Mas eu creio que você e eu não. Nós temos uma base sólida. Nós temos uma consistência de tudo aquilo que nós recebemos através da palavra. Por isso que você é importante. Você faz parte da fortaleza de Sião. Deus pode contar com você, irmãos, para lutar pelo reino. Talvez, para aquele que é um cristão superficial, pouco fundamentado, Deus não tem caminho por meio dele. Mas Deus tem caminho por você. Portanto, não despreze você. Não menospreze você. O menor entre nós, irmãos, pode fazer muitas coisas. Portanto, levanta a tua autoestima. Você pode pregar o evangelho, sim. Não ache que você... Ah, eu sou... Eu não sei pregar o evangelho. Eu não sei ajudar os outros. Você pode, sim. O Senhor revestiu tantos anos em você. Você pode pregar o evangelho. Você pode salvar as pessoas. Você pode ajudar as pessoas. Imagina, irmãos, tem tantas pessoas no mundo sem nenhuma referência. Não tem Deus. Não tem igreja. Não tem referência nenhuma. Estão totalmente perdidas nesse mundo. Por isso, irmão, nós estamos encontrando tantas pessoas que estão procurando essa confiança em Deus na igreja. Mas eu só quero lembrar você que estamos trabalhando com o labor de amor, esse organismo vivo. E Deus quer ganhar mais pessoas. E nós estamos nisso. E nós estamos nisso.